Olá, meu nome é João, eu sou pastor da Igreja Batista Independente aqui em Ouro Preto do Oeste e muitas pessoas sabendo que eu sou americano, nasci lá, morei lá uns 30 anos me falaram que querem aprender o inglês e gostariam de ter uma aula comigo e eu pensei muito sobre isso e decidi ensinar inglês cada sábado eu comecei uns anos atrás e cada ano eu tenho dois períodos de janeiro até o fim de junho e de agosto até o fim de novembro e estamos no fim de 2017 agora, então no dia 6 de janeiro é o primeiro sábado do mês de janeiro, eu vou começar a ensinar novamente se você quiser aprender mais sobre a aula e entender melhor você pode entrar no site da nossa igreja que é ibiopo.com que é o site da nossa igreja e ali há uma página dedicada à aula de inglês eu, sendo americano, eu gosto de ensinar não somente a língua mas também a cultura alunos meus já passaram tempo nos Estados Unidos outros estão querendo ir lá, querendo entender o povo americano é uma nação que tem muita influência e tudo e a língua inglesa é a língua franca de hoje em dia então eu estou ensinando isso e eu quero começar agora dizendo o seguinte se você é uma pessoa que realmente quer aprender a língua inglesa essa aula vai te ajudar se você não tem tanto interesse, para você é só algo legal para fazer eu acho muito bom, não muito bom você passar tempo nessa aula comigo porque é um tempo de trabalho, um tempo de estudo e você vai ter que levar o que eu ensino na aula para sua casa e eu recomendo que você passe uns 15 minutos no mínimo de cada dia, pelo menos de segunda a sexta-feira mas eu garanto, uma pessoa que estuda comigo no sábado e estuda em casa o que eu ensino durante a semana pelo menos 15 minutos por dia vai poder conversar comigo no inglês conversar mesmo depois de dois anos eu estou querendo viver na realidade tem esses cursos online que você pode ver fala que em 15 dias ou um mês, sei lá você vai acabar falando uma língua, um inglês ou outra língua olha, eu já tenho bastante tempo aqui no Brasil eu vou te falar aprender língua não é fácil mas se é possível eu não falava em português na maior parte da minha vida mas hoje eu consigo conversar com pessoas na língua portuguesa e ainda eu converso fluentemente no inglês então você pode fazer a mesma coisa mas necessita de dedicação mesmo um horário marcado todo dia em que você vai estudar se você quiser vir para cá, para a nossa igreja e estudar comigo você pode se matricular no dia 6 de janeiro que é um sábado e você, que se fosse um novo aluno você vai pagar no primeiro mês somente R$20 e no próximo mês voltar R$30 cada mês então é R$30 tem normalmente duas aulas e eu vou ver, vou avaliar os alunos e tudo eu tenho três opções eu sempre ensino aula básica por causa dos novos alunos mas dependendo da qualidade dos outros eu vou ensinar ou aula intermediária ou aula avançada mas eu preciso avaliar porque cada período eu tenho um grupo diferente mas como eu falei R$30 cada mês primeiro mês para os novos alunos é só R$20 e eu ensino por uma hora vamos dizer das 13h30 até 14h30 aquela hora e você vai pagar naquele mês R$30 se quiser participar das duas aulas vamos dizer que você quer estar na aula básica e também estudar comigo na aula intermediária ou talvez aula avançada dependendo da situação você vai pagar R$60 cada mês também durante a semana Deus permitindo eu vou mandar um áudio para todos que estão no meu grupo no WhatsApp que vai dar a lição novamente para você poder ouvir em casa e repetir, treinar sua boca treinar os seus ouvidos e melhorar o seu inglês e além disso também você pode me mandar qualquer dúvida qualquer coisa ó, eu não entendo isso eu preciso de ajuda então você manda para mim e eu não cobro nada você já está na aula e eu vou ajudando você e daí você vai lapidando o seu inglês se você tiver uma dúvida sobre a cultura americana sobre um costume ou outra coisa é só falar eu estou aqui estou disponível e disposto eu gosto de ajudar especialmente nessa área o inglês então se você quiser entrar na aula eu peço que você faça o seguinte entra no site da nossa igreja ibiopo.com i-b-i-o-p-o ponto com e você vai encontrar a aba ali que diz inglês você vai clicar entrar naquela página ler aquela página por favor leia tudo e no finzinho tem uma provinha você vai tomar essa prova mandar as respostas para mim para eu poder avaliar você se você tiver uma dúvida como eu falei é só entrar em contato comigo você pode entrar em contato comigo através do site ou você pode me mandar uma mensagem no whatsapp meu número está ali e é só fazer isso e eu vou poder ajudar vocês se você tiver dúvidas sobre o seu nível de inglês etc eu converso contigo eu posso avaliar e com o tempo nas aulas nós começamos com o básico mas chegamos a um nível de conversação mesmo eu converso eu explico tudo no início da aula mas daí é uma conversa e a gente vai conversando conversando e tem todo tipo de aluno e é algo muito bom pode ser até muito divertido então venha participar comigo e eu estarei esperando você na primeira aula no dia 6 de janeiro às 3h30 que é um sábado obrigado obrigado o que é um sábado e o que é um sábado e o que é um sábado